E agora nós estamos aqui com ele, que é meu irmão, que conheço desde magrelo, David Lake, Davi Lago, como é que tá meu? Fala Samoca, pessoal, tanque de Bethesda em Itaperuna, muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Muito feliz de retornar aqui, trabalho com o pastor Arnolfo, um homem de Deus, respeitado no Brasil. Você é um homem de fé, um homem que segue os princípios da palavra de Deus e foi muito legal estar com o pessoal hoje. Davi, você e o Lucinho que pregou antes de você, e você se vem hoje e simplesmente dá todas as dicas do que a gente tem que fazer pra ser um. Eu queria que você, cara, como um líder de jovens, você falasse principalmente para os líderes de jovens também, que essa galera hoje tá totalmente desnorteada. Recentemente estive com uma menininha e ela falou assim, olha, eu fui num evento tal e cheguei lá, conheci tal pessoa e me mostrou a foto. Eu perguntei pra ela, quem que é esse cara? Ah, ele é o cara que faz os comentários da pipoca aritana e idolatrando o cara. Pra onde a gente vai parar com certas atitudes assim que a galera tem tomado hoje? A nossa unidade tem que ser baseada em Jesus Cristo. Então, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais condições nós temos de caminhar na verdadeira unidade. E Jesus, ele se revela na palavra. Tem uma frase bem antiga na igreja, Jerônimo, um dos primeiros líderes do cristianismo, ele falava assim, Ignorância da Bíblia é ignorância de Cristo. Então, quanto mais a gente conhecer a Bíblia, conhecer Cristo, mais condições nós temos de verdadeiramente andarmos em unidade, uma unidade com propósito, com alvo, com uma direção. E uma coisa que eu tenho visto, você falou sobre os líderes, Samuel. Deus tá trabalhando no coração de muitos líderes no Brasil. Já está acontecendo uma grande unidade de coração dos líderes de jovens no Brasil. E a gente percebeu algo mais. Além de uma unidade no coração, estamos caminhando agora para uma unidade de pensamento, de mente. Um só pensamento, uma só mente. Não há dúvidas que em pouco tempo a gente vai ver no Brasil um novo estágio, uma unidade de ação. Uma unidade de ação. Estão acabando brigas desnecessárias, contendas que não levam a lugar nenhum. E pela graça e misericórdia de Deus, a gente viu que Deus não tá levantando uma nova geração. Ele já levantou uma nova geração no Brasil, comprometida com a palavra e com o evangelho de Jesus. Esse é o Davi Lago, um dos pastores de jovens da Igreja Batista Getsemane. Davi, agora, você é pastor. Primeiramente, pai de família, pastor, advogado, tá estudando. Cara, me fala como é que tá a sua vida, como é que você consegue. Porque a ideia é essa, a fé inteligente, o pessoal pergunta, o que é fé inteligente? Aí eu respondo assim, fé inteligente é viver totalmente para Deus em todas as áreas da vida. Amado, de todo coração, toda alma, toda... Se a gente, se todo mundo, viver totalmente para Deus em todas as áreas da vida, qual que é a única consequência? Todas as esferas da sociedade serão alcançadas pela presença de Deus, do evangelho, do testemunho do evangelho. Então a gente tá caminhando nessa direção mesmo, Samuel, de vivermos totalmente para Deus em todas as áreas da vida. Um último recadinho aqui para a galera que fica sentado em casa, esperando que você apareça lá, ou o Lucinho apareça lá, abre a porta assim, entra e fala, ó, vem, sai daqui, vai evangelizar, vai fazer alguma coisa. O que você diria para essa pessoa sair desse comodismo, tomar vergonha na cara e começar a pregar para os irmãos, para os amigos dentro da faculdade, ao invés de ficar jogando cadeira para cima, indo para a festa e fazendo tudo que a galera faz, para ser diferente. O que você diz? As pessoas, elas entendem a realidade da vida muito tarde, quando a vida já passou, aí já é tarde. Eu tenho algo a dizer. Com ou sem você, a vida continua. É triste, mas é verdade. Com ou sem você, a vida continua. Se você deixar de desistir agora, as pessoas vão ficar tristes, as pessoas mais próximas, vão ficar baqueadas. Você pode ter uma filha, eu tenho uma filha. Se eu deixar de desistir, minha filha vai ficar triste, o tempo vai passar, alguém vai criar ela, e é assim com todo mundo. A pergunta é, o que você vai fazer com a tua vida? Você tem uma vida só, não desperdiça a tua única vida. E como é que você não desperdiça a vida? Vivendo para a glória de Deus, entendendo que Deus tem um propósito maior, que a vida não é só trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar para comer. A vida vai muito além. Deus tem propósitos eternos. Deus quer te usar para levantar pessoas caídas, pessoas feridas, apontar a direção que é Cristo para quem está sem rumo, desencaminhado. Então seja uma pessoa útil, seja uma pessoa que vive para Deus. Que o coração do seu coração seja Cristo, a alma da sua alma seja Cristo, e a vida da sua vida seja Cristo hoje e sempre. Deus o coração seja Cristo hoje e sempre.